Fala Nação Coral! Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Na tarde desta quarta-feira, o volante Rodrigo Yuri pediu para deixar o Santa Cruz. Segundo apurou o Esportes DEP, o atleta alegou problemas pessoais. Informada, a diretoria do Tricolor acatou a vontade do atleta e busca acordo, ainda hoje, para selar saída da melhor forma para todas as partes envolvidas. Nome certo no time titular durante boa parte da atual temporada, o volante perdeu espaço no time nos últimos três jogos. Mais precisamente desde o retorno de Gilberto à equipe de cima. O camisa 5 conquistou a confiança do técnico Marcelo Martellotti após lesão e tem dividido o setor com Daniel Pereira. Por vezes, também com Eliezer. Com isso, Rodrigo, apesar de acionado, não tinha mais a mesma prioridade. Pouco mais de sete meses no Arruda, o volante é um dos atletas que mais tempo esteve em campo com a camisa do Santa Cruz no ano, atrás apenas do zagueiro Alex Alves e do atacante Mateuzinho. Ao todo, foram 18 partidas, com um gol marcado e quatro assistências distribuídas. E aí, torcedor coral, curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau!